E aí pessoal, olha só, hoje eu vou dar uma super dica pra vocês de como pintar o seu All Star, é isso mesmo que vocês ouviram Em outros vídeos já fiz aqui, já mostrei, o pessoal tá pedindo, então vou mostrar de novo É o seguinte, tem esse All Star aqui que é azul, na verdade ele já foi pintado Eu só vou tá retocando, ó, que tem alguns lugares aqui, ó, que foi A tinta vai saindo com o tempo, conforme você vai lavando, entendeu? E enfim, ele era cinza a cor original dele, não gostava da cor, eu pintei de azul, ou seja, ninguém tem esse All Star, ele é único Tá, lembrando que tem que ser tinta de tecido, ó, essa aqui é da marca, não vou falar marca não, né? Mas tinta de tecido, qualquer marca, e aí você vai pintando com o pincel normal E não pode ser tênis de couro ou outro material, tá? Então vou começar a pintura, ó Demora um pouquinho, tá gente? E aquela parte branca, ó, se manchar, você pode limpar com um pano molhado Ou, depois que secar, você pega uma acetona, um paninho, ó, algodão E passa nessa parte branca, beleza? Beleza Porque senão as pessoas vão ficar percebendo, vão perceber que foi pintado Bom, eu vou desligar o vídeo um pouquinho, porque vai ficar muito longo E daqui a pouco eu volto com o resultado finalizado pra vocês, tá bom? Bom, pessoal, vou mostrar o resultado, como ficou, ó, pintado, tá vendo? Ele era mais claro, tá? Pintado Nesse caso não mudou muito, porque eu pintei da mesma cor Na verdade foi um retoque, né? Ele já era azul Eu quis passar o azul pra retocar, mas acabei pintando ele inteiro, ó Limpei as partes que sujou, ó, tá vendo? Ficou bem bacana Agora eu vou pôr no sol, deixar secar mais ou menos por uma hora no sol, tá? O ideal é que se pinte no dia que tem sol, pra secar mais rápido, né? Mas se não tiver sol também não tem problema Mas o ideal é no dia que tem sol, tá bom? E as mãos, quando suja, ela sai com água Essa tinta é lavável, ela sai com água, ela só não sai no tecido Enfim, é isso E vocês que tenham dúvidas, podem mandar suas perguntas aqui nos comentários do YouTube Que eu faço um novo vídeo respondendo todas as perguntas Geralmente surgem muitas dúvidas, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal Se você não é inscrito, se inscrever pra ficar por dentro de outros vídeos Ativar o sininho pra receber notificações Quer me acompanhar nas minhas redes sociais? Todas elas é... André, arroba André Ponte Tá aparecendo aqui embaixo o jeito que escreve André Ponte Que é um pouquinho complicado E continue assistindo o canal e me seguindo lá no Instagram Valeu gente, até o próximo vídeo